Salve, salve galera da Integral TV, sou o Fábio Giga, estamos aqui hoje com o grande treinador, atleta de bodybuild, Fabrício Pacholocchi, estamos aqui hoje, o Pacholocchi vai me ajudar no treino, como eu falei com vocês aí nas minhas redes sociais, eu estou com um problema no ombro, né, estou com uma inflamação no ombro que está me atrapalhando um pouco, estou fazendo um tratamento com o Alan, que eu já mostrei para vocês, fazendo fisioterapia, e o que o Pacholocchi propôs para mim? Montar um treino onde ele vai preservar minha articulação de ombro, é isso mesmo Pacholocchi? Exato, então a gente vai começar com o Trisset, a ideia é colocar o peitoral dele no maior tempo sob tensão possível, e a gente vai fazer um intervalo intenso desse tempo que ele ficar em contração, A ideia é a gente conseguir fadigar bem o peitoral dele, para quando a gente for para o segundo, terceiro exercício, ele não conseguir uma carga tão alta, dessa forma a gente vai conseguir atingir bem a musculatura, né, sem estressar tanto a parte articular Então é isso aí, se você se identifica, se você aí está com algum problema articular, presta atenção nesse treino, que é um treino bem eficiente, que vai ajudar aí vocês também, e vai ativar bem, vamos destruir aí, romper fibra, mas de uma forma que não acometa aí mais um problema no meu ombro, certo? Chega aí, vamos pro nóis! Vamos lá, vamos fazer um bom aquecimento localizado, devação frontal, 15, 20 movimentos, devação lateral, crescer bem a região, irrigar bem, depois a gente já vai começar nos movimentos mais específicos para teito, nesse Trisset que a gente comentou. Eu nunca treinei o Giga, o primeiro treino nosso, então vocês vão ver, eu vou ter que ir ajustando essas cargas, vai começar com uma carga menor, monstro, daí eu vou sentindo o movimento e tal, até a gente sentir que ficou numa carga legal, geralmente quando a gente faz o spin inclinado, quando é mais pesado, porque também ele é... Qual tem? É. Vamos começar bem abaixo disso, 16 quilinhos, faz o spin inclinado, cruz fixo inclinado, e depois entra o supino reto, tá, pra deixar montado. Faz um leve giro aqui, no cotovelo pra baixo, aqui, vai aliviar um pouquinho a articulação também. Dá uma coisa? É, rapaz, o supino. Tá bom. Então eu vou aumentar aqui, pegar uns 26, 28, manter o cruz fixo, e aqui um pouquinho mais também. Vou só tentar, monstro, é, fazer essa adução do escapo, e na hora que você fizer o movimento, tem que deixar o ombro atrás e fazer essa contração de peito, pra gente usar um pouco menos no teu frontal. Então você fica aqui, e o movimento sai mais com o peito, ó, o peito que sobe e o ombro fica, tá? Vai conseguir isolar um pouquinho melhor. Vai contraindo o peito e mantém... Aqui. Sabe aqui? Isso. Vamos lá. Mesma coisa, o ombrão, vai. Abre, abre, abre. Aqui volta. Isso. Isso aí, ó. Mais contração de peito, o ombro já bem menos ativado. Excelente, meu irmão. Isso aí. Vai. Controle o teu negativo. Vem. Isso, ó. Chocou? Nossa. Já vai lá. Vai fechando, vai fechando, vai fechando. Boa, monstro. Três movimentos, vai. Excelente. Duas. E... Deu quase dois minutos contraindo. Vou deixar uns 30 segundos o intervalo. Daí já... A gente vai fazer três, quatro séries aí. Até, tipo assim, agora você fez em torno de 15, 10, 15. Nas últimas e na quinta, a repetição já tem que estar morrendo. Então daí a gente já está atingindo um estímulo de força com pouca carga. Porque você normalmente precisaria de uns 40, 50 quilos para morrer em cinco. Ah, eu senti demais. Galera, é um treino não só para quem está com alguma lesão ou limitação. É um treino muito intenso. Então todo mundo pode fazer. Mas o cara que está com problema, às vezes não está conseguindo treinar por causa da lesão, seria uma boa saída aí. Bora, monstrão. Vamos lá. Vejo que ele vem fechando, mas ele não completa. Aqui no final ele ia descansar. Então a gente volta um pouco antes e mantém o tempo inteiro tensionado. Três comigo, monstro. Vamos lá. Fecha, fecha, fecha aí. Duas. Mais um. Fecha, fecha, fecha. Ai, caramba. Senhor. Bora. Vamos lá. Arruma o ombro. Alonga bem. Aqui. E aqui a mesma coisa. Sugiga, fecha até o final e ele vai descansar. Então a gente limita. Boa, monstro. Olha só. Só peito. Isso aí. Quatro movimentos. Bora comigo. Negativo. Duas. Mais um, monstrão. Vamos lá. Vai. Um. Mais duas. Mais duas. Mais um, né? Mostra, como tá o ombro. A articulação. Tranquilo. Tranquilo? Boa. Isso aí. Vamos deixar essa articulação intacta e destruir o peitoral. É isso que a gente gosta. Vamos, monstro. Vamos, monstro. Duas comigo. Duas comigo. Vai. Ativa. Trocou. Vai entrar, ajuda, monstro. Vamos lá. Três, desce, três, desce. Segura a volta. Mais um. Mais um. Boa. Vamos lá. Três dessa, monstro. Dois. Dois minutos de contração. E uns 40 segundos de intervalo. Respeitar bem esse intervalo, a ideia é não deixar recuperar. Pense em como se fosse um mergulho numa piscina. A hora que você começa, não para. Então, a gente não pode deixar ele recuperar demais, senão é como se tivesse zerado o treino. Então, você vai dando continuidade. A gente não pode deixar ele recuperar demais, senão é como se tivesse zerado o treino. Abraço um pouquinho mais estendido, monstro. Isso. Isso aí. Olha só. Ombro fica, peito contrário. Certa peito. Vai. Quatro, monstro. Vamos. Três. Duas. E... Como é que está o pump aí, monstro? É uma enchida, né? Não. Então, a hora que vocês sentirem que já realmente fadigou bem, fritou bem. Agora sim, vamos para o segundo. Vamos fazer aqui uma ênfase superior agora. Vamos colocar o super inclinado, um pouquinho mais pesado, com o cruz fixo no cabo, de sete. E aí, depois, o terceiro, quarto exercício, um pouco mais de carga. O que é que foi a ideia de trazer esse cara para cá? É dele. Tentar a mesma angulação, monstro. Aí. Isso. Contração de peito. Segura para a negativa. Dois movimentos. Bora. A mão soltou. Vou ficar lá, monstro. Mesma coisa. Ombro. Vai. Agora fecha até em cima. Isso. Contrairou. Isso. Aperta lá em cima. Esmaga, monstro. Aqui. Não tão para trás, mas aqui. Aqui. Isso. Segura. Vai entrar a ajuda. Finaliza comigo. Três. Duas. Mais um. Qual que é a ideia agora? Então, a gente colocou uma carga um pouco mais alta. Deixar um pouquinho mais de intervalo. E agora a gente colocou o B7 como cabo. Lá no curso fixo no halter, vocês viram que eu não deixava de subir tudo, porque acabava descansando. Aí no cabo, a gente consegue finalizar esse movimento. Vantagem do halter. Parte baixa do movimento. Ele vai ser mais eficiente do que aqui. Porém, ele tem tensão durante todo o movimento. O halter já em cima não ativa praticamente nada. Quanto tempo de intervalo agora faz? A hora que eu senti que ele já está melhor ali, a gente vai. Mas vai ser uns 40, 45 segundos. A hora que ele começar a soltar os braços, já está bom. Mas para a galera ter um parâmetro, lá no Trisset, o peito não para de fritar. Antes de você sentir que parou de ter aquela fritação da última série, já volta. Aqui, o peito vai parar de fritar, ele vai conseguir voltar. Tá, então vai dar aqui uns 40, 45 segundos de intervalo. Lá era mais ou menos uns 30, no máximo ali. Esmaga. Três movimentos. Aperta, um. Aperta, dois. Cabe mais um, monstro. Mais um. Vamos comigo. Aí. Essas coisas me deixam muito feliz. Por isso que eu amo o meu trabalho. Bora mostrar a última série. Vamos lá. Essa é falha total, hein? Galera, só um detalhe no segundo exercício ali. Vamos tentar trazer um pouquinho mais estendido. Nem que eu te ajude mais. Pelo seguinte. Aqui a gente está querendo, no cabo, fazer essa contração final. Então, quando a gente começa a dobrar, o que é normal, a hora que estiver cansando, a ideia é diminuir o braço da alavanca para aliviar. Só que aí eu acabo deixando de aproveitar a parte final ali, que é onde a gente quer essa porção mais clavicular. Vamos lá, monstrão. Bora. Excelente, monstro. Boa. Só peito contraindo. Negativa lenta. E a última, vai. E você, vamos. Aí. Vamos lá. Isso, bem estendido aqui. Isso. Finaliza o movimento. Boa. Finaliza. Pico de contração. Controla. Controla. Final, final, monstro. Vamos. Bora. Vai. Negativa. Quatro comigo. Segura. Fecha bem, fecha bem. Segura. Duas. E a última. Lá em cima. Aí, monstro. Boa. 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 O terceiro exercício é fazer o cross, vamos colocar o cross em uma angulação para atingir mais a parte inferior de peitoral, o cross a gente consegue atingir em várias porções, a gente vai regulando conforme o objetivo, então vamos conferir lá para a parte inferior, monstro, um pouquinho a frente, pode deixar os dois pés juntos, cachombrão lá, isso, vem, isso aí, isso aí, você tem que manter o máximo o ombro e só o peito vem, isso, de cima para baixo, na direção da fila, isso, pode chegar e espremer bem na amostra, esmaga, vai lá, vou entrar um empurrãozinho, vem comigo, esmaga, vai, esmaga, vai, já que a gente está falando de cuidado, de visão, preservar o ombro, um erro comum que a galera faz, é achar que como está no cross, ele vai ter o máximo de alongamento, e isso vai depender da articulação, então aqui ó, o Giga fez certinho, ele sobe e antes do limite articular dele, ele retorna, se ele começa a subir demais, vai chegar a um ponto, a cabeça do número dele aqui vai ficar mais exposta, e ele vai acabar sobrecarregando ali alguma musculatura, alguns estabilizadores, e não vai acontecer nada hoje com ele, mas isso aí com o passar dos anos vai fazer um desgaste, até que vira uma lesão, então aqui a gente, o limite do movimento é quando aqui a cabeça do número começa a rodar e ficar mais exposta, até o limite, isso vale para o halter, né, para o supino reto, para o inclinado, para o busto. Vem, corgola, esmaga, cinco, vem, quatro, três, mais peito menos ombro, mais um, mais um, O que é isso aí mano? O que é isso aí mano? O que é isso aí mano? Monstrão, duas notícias para você, a boa, tem uma boa e uma ruim, A boa é que acabou o treino. A boa é que é o último exercício. E a ruim é que eu deixei o melhor pro final. Ai, Senhor amado. Direto pro inferno. Último exercício do treino. Coloquei aqui no smith o banco inclinado. É uma angulação um pouco abaixo do que estava nos primeiros exercícios que vocês acompanharam. Pra quem for tentar fazer, é importante que essa angulação aqui fique num ponto que quando ele descer com o braço, o cotovelo dele embaixo da barra, a barra fica um pouco acima do mamilo dele. Um pouco pra cima do mamilo. A gente vai fazer o rest pause aqui, mostrão. Então faz o máximo de repetições possível. Vou dar um intervalo curto e você já retorna. 2, 3 rest pause, vou baixar a carga. Uma ou duas vezes eu vou sentir você. E daí a gente vai até encerrar. Tá? Vão sair algumas 6, 7 séries aí até você esgotar tudo. E daí acabou o treino. Vamos lá. Bem cadenciado, tá? Não tem aquela angulação de ombro. Ótimo. Mais três monstrão. Negativa lenta. Bora mais uma comigo. Mais uma comigo. Vai. Finaliza, finaliza, finaliza. Respira. Cinco. Quatro. Três. Dois. Vai. Bora lá em cima. Finaliza. Três. Três monstros. Vamos. Um. Duas. Mais uma. Vai. Cinco. Quatro. Três. Dois. Vamos lá, monstro. Três movimentos. Bora. Uma. Duas. Guarda. Lá em cima. Tá acabando. Cinco. Quatro. Três. Dois. Bora, monstro. Tem que sair mais que seis nessa, hein? Vamos lá. Um. Duas. Bora. Três. Lá em cima, monstrão. Quatro. Duas. Mais um. Sobe tudo, sobe tudo, sobe tudo. Cinco. Quatro. Três. Vamos lá, monstrão. Tá acabando. Bora. Agora, pensa naquele overall de Ohio e vamos moer. Bora. Bora. Vai. Dois. Guarda, 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 guarda. Vamos lá. Cinco. Quatro. Três. Dois, monstro. É a última. Esquece a dor e pensa no resultado. Vai destruir agora, hein? Vamos lá. Lá em cima. Boa. Excelente. Explode esse peitoral. Vamos, monstro. Boa. Vai. Vai entrar. Ajuda para mais três agora. Segurou. Uma. Negativa. Duas. Negativa. E vai, monstro. Vai, 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 vai. Aí. Isso aí. Treino finalizado. Boa, monstro. Excelente, bicho. Isso aí. Obrigado. Boa. Boa. Bom pra caralho, ó. Tá? Tá explodindo. Nunca senti meu peito tão pedrado. Top. Parece que eu tô com dois paralelos e pedras. Isso aí. Como isso me deixa feliz. E a articulação, monstro? Ombro. Tá de boa. Sentiu em algum exercício? Só na hora de pegar o peso, né? Aham. Olha isso. O mais importante que eu queria mostrar e deixar é exatamente isso. Ele tá com uma lesão. Ele precisa treinar. Ele tem uma competição grande e muito importante aí próxima. Ele precisa treinar. Então, a gente usar algumas técnicas, criar algumas situações que ele consiga fazer um bom treino sem se machucar, sem agravar essa lesão. Acho que eu nunca treinei peito dessa maneira. Mesmo com a lesão no ombro, não senti a lesão. Porém, meu peito está extremamente duro. Extremamente pedrado. Tô sentindo ele aqui de cima a embaixo. Realmente, treino muito, muito eficiente. Obrigado, por favor. Obrigado, monstro. Valeu, meu irmão. É isso. Aprender as técnicas com você aí. A gente vê que, por mais que a gente treine, a gente tá sempre aprendendo. Hoje eu pude aprender mais um pouco. Só tenho certeza que eu vou levar isso para os meus treinos. Obrigado, monstro. Espero que tenha mais treinos nossos aí. Dorsal, leg day. Se Deus quiser. A gente vai gravar mais material aí para vocês. Então é isso aí, galera. Se você gostou, deixa aquele like. Deixa seu comentário. Se inscreva no canal. Valeu, galera. Obrigado. É nóis. Tchau, tchau.